O rio Paraná é um curso d'água de 4.880 quilômetros de extensão que banha parte dos territórios do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Ele nasce a partir da confluência do rio Paranaíba e do Rio Grande e segue em direção nordeste e sudoeste, percorrendo os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, desempenhando ainda a função de fronteira natural em parte das divisas brasileiras com o Paraguai e com a Argentina. As águas do rio Paraná se juntam ao rio Uruguai formando o estuário do Rio da Prata, já em território argentino. O rio Paraná forma uma das mais importantes bacias hidrográficas da América do Sul, que é a bacia do Rio da Prata. Em território brasileiro, sua região de drenagem recebe o nome de Bacia do Paraná. Os principais afluentes brasileiros do rio Paraná são o rio Tietê, rio Paranapanema e o rio Iguaçu. O rio Paraná e seus afluentes percorrem as áreas de maior concentração populacional do Brasil, onde vivem mais de 60 milhões de habitantes. Comenta aí, você está na região de influência do rio Paraná? Compartilhe e acesse nossa loja online para produtos que destacam o Brasil. O frete é grátis para todo o país.